Fala galera, tudo bem? Vamos à sequência do tema ecossistemas brasileiros, agora tratando sobre as formações herbáceas e arbustivas, já que já trouxemos aqui as formações arbóreas como as nossas florestas. Dentre as principais formações herbáceo-arbustivas, já que podemos ter uma vegetação com os dois portes, vamos começar por quê, pessoal? Pela savana brasileira, savana brasileira, o nosso querido e famoso cerrado, um ecossistema que ocupa boa parte do território brasileiro, o segundo maior ecossistema do país, que vai envolver boa parte do território, principalmente a região centro-oeste do país. Também se estendendo para o norte, também se estendendo para o sudeste, para o nordeste, mas a maior parte de sua área de ocupação vai ser o centro-oeste brasileiro e, conforme nós falamos, esse ecossistema é marcado por árvores, o porte herbáceo-arbustivo. Herbáceo, vamos ter os campos e a presença de árvores de médio porte, árvores com troncos retorcidos devido à deficiência hídrica pelo clima tropical, parte do ano parte com estiagem, cascas grossas, raízes profundas e que perdem as folhas durante uma época do ano. Uma região com elevadíssima biodiversidade também, a presença das matas-galerias existentes aí próximas aos rios, mas que, infelizmente, por conta do avanço do agronegócio a partir dos anos 50, 60, nós vamos ter um grande nível de desmatamento chegando a cerca de 50% de desmatamento de sua cobertura original. Bem maior, bem mais intenso do que falamos no vídeo anterior, da floresta amazônica, que são 50% ao longo de praticamente 50, 60 anos. É um nível muito elevado e que, infelizmente, por conta do avanço da nossa economia, com destaque para as fronteiras agrícolas, estamos aí com os nossos cerrados ameaçados, gerando um prejuízo ambiental incalculável imensurável, tá bom? Além da nossa savana brasileira, temos a caatinga, mata branca, caatinga, mata branca, um ecossistema aí típico do nordeste brasileiro, típico do nordeste brasileiro, muito parecido com a nossa savana, mas que, por conta da alteração climática, né, pois a área que vai coincidir com a savana brasileira, com o cerrado, é uma área submetida ao clima tropical típico, seis meses de muita chuva, seis meses de estiagem. Já quando chegamos aqui nessa parte do nordeste, devido a uma série de fatores, você vai ter a redução da pluviometria. Então, quando eu tenho a redução da quantidade de chuvas, eu produzo um outro clima, é o chamado clima semiárido, quase seco, que vai ser mais ou menos quatro meses de chuva, oito de estiagem, o que? Devido a alteração climática, você vai proporcionar a alteração da vegetação, surgindo aí a nossa caatinga, o ecossistema endêmico, bem como a mata dos cocais, né? É uma espécie de transição entre deserto e savana. Árvores continuam com um posto menor, já que as chuvas são em menor intensidade, são mais abertas, vegetação também rasteira, né? O mato, além da presença, além da presença de quem, pessoal? Das cactáceas, né? Vegetação típica de deserto, mas também que pode ser encontrada nessa área que está submetida ao clima semiárido. Deserto, clima árido, essa região, clima semiárido, ok? Ok. Além da caatinga, vamos ser também o complexo do Pantanal, complexo do Pantanal, localizado aqui no centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, uma área que vai estar inserida em uma região chamada Planície do Pantanal, cercada aí de grandes planaltos, que quando chega o período de chuvoso, que chove bastante aí, entre 1.800 e 2.000 milímetros por ano, boa parte dessa água é drenada para essa planície, tornando a área inundável. A maior região alagável do planeta Terra vai possuir uma vegetação típica, uma vegetação específica, que, como o próprio nome sugere, é um complexo, né? E vão ser espécies de savana, espécies de mata equatorial, floresta equatorial, bem como em alguns pontos, outros espécies de caatinga. Daí, essa miniatura, repito, complexo do Pantanal também começa a ser ameaçada aí pelo avanço de atividades econômicas. Além do complexo do Pantanal, no Brasil nós vamos ter as pradarias, né? As pradarias, também chamadas de campos, também chamadas de campos, no caso específico do Rio Grande do Sul, são os chamados campos sulinos, os pampas gaúchos, vegetação herbácea, vegetação rasteira, né? Onde você vai ter uma menor biodiversidade, uma homogeneidade na paisagem e em alguns lugares podemos ter os campos sujos, né? Campos limpos, quando não temos a presença das árvores espaçadas e os campos sujos, quando você tem, em algum outro lugar, a presença dessa vegetação. Típica aí, muito interessante para a prática da pecuária, né? Que a dificuldade para o produtor vai ser a mínima possível, joga o gado lá, já está tudo pronto, o gado se alimenta, daí o Rio Grande do Sul hoje ser um dos grandes produtores da pecuária bovina, mas que, infelizmente, boa parte desse ecossistema também já está com elevado nível de desmatamento. Beleza? E para finalizar, vamos ter quem, pessoal? A vegetação, vegetação litorânea. Como o próprio nome sugere, né? Ao longo do litoral brasileiro, vamos ter vegetação específica que vai ter como destaque a presença de mangues, ecossistemas fluvio-marinhos, fluvio-rio, marinho-mar, aquele encontro do rio com o mar, muito importante para a biodiversidade marinha, já que, geralmente, esses ecossistemas funcionam como verdadeiros berçários para a reprodução das espécies marinhas, mas é um ecossistema muito vulnerável à urbanização, já que a sua posição aí disputa com as grandes cidades brasileiras que, infelizmente, se construíram ao longo do litoral, gerando grandes impactos a esse ecossistema. Além dos mangues, podemos ter na vegetação litorânea a presença da vegetação de dunas, muito comum no Nordeste brasileiro, aquela vegetação rasteirinha que vai caracterizar a presença das dunas fixas. Beleza? Ok? Então, com isso, encerramos a nossa participação sobre ecossistemas brasileiros. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti